A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio, ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais, se a gente fala menos e age mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio, ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra contar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais, se a gente fala menos e age mais. Não seremos os mesmos jamais, se a gente fala menos e age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Mas a gente fala menos e age mais. A vida é um rio, ainda não encanta.